Pedro é muito paciente, só isso que eu tenho a dizer Quando dizem que eu sou calma, não ia dar conta de ficar me explicando não Oxe, o menino não fez nada gente, que loucura Parei por aqui E ela é discreta viu gente, ela não é de ficar falando pelos corpos dela não Só que aí a Mayra viu Não gostou, foi lá e disse isso que você vai ver agora Agora o vídeo da Cintia, ela falou o quanto o Pedro foi paciente na conversa com o Arthur Eu sou obrigada a concordar com ela, realmente ele foi paciente Sabe por quê? Eu tava assistindo e foi me dando uma agonia Porque o Arthur falava de um assunto e ele falava de outra coisa completamente atória O Arthur até parava, olhava pra cara dele Então, mas eu não tô falando sobre isso, eu nem perguntei se eu tô de boa em relação a esse assunto E aí ele tentava mudar o foco, sabe? Pra ver se mudava o assunto que tava feio ali pra ele E aí o Arthur insistia e eu perguntava e ele falava de um outro assunto aleatório Mas eu tô falando de lilás, Pedro Aí o Pedro vinha falar de amarelo Mas se bem que o Pedro é bom em falar assunto aleatório Às vezes nem tenha sido proposital Porque ele é bom mesmo em falar assunto aleatório